Boa tarde, terceiro ano. Hoje a gente vai para mais uma aula de literatura, certo? Nessa aula de hoje, a gente vai estudar a aula 11 e a aula 12, tá? Porque são capítulos bem pequenos, um vai complementando o outro e também para que a gente não venha a ficar com o nosso material atrasado, tá bom? Então, para a gente continuar do jeito que estamos, bem em dias com as nossas aulas, vai ser necessário hoje a gente ter os dois capítulos, estudar, tá? E são bem fáceis, bem tranquilos. Nessa aula 11, a gente vai estudar sobre o simbolismo no Brasil. Na aula passada, a gente viu sobre o parnasianismo, que é uma escola literária bem pequenininha e o simbolismo também não é diferente, né? Bem pequeno. Ele surgiu no cenário europeu e mundial como uma reação ao realismo, né? Bem tipo como uma oposição. O realismo, ele vai pegar o quê? Ele vai falar o que se passa na vida da sociedade, né? Vai mostrar o lado mais cruel, as coisas mais obscuras, né? As coisas mais pesadas mesmo, mais ruins, o lado mais sombrio do ser humano. Então, o simbolismo, ele vai vir como uma oposição. Ele já vai voltar-se para o outro lado, né? Ele vai deixar essa questão de retratar a realidade e as pessoas vão voltar mais para o mundo do quê? Dos sonhos, ele vai trabalhar mais em cima da fé, em cima daquelas coisas que vêm em oposição às coisas reais. O marco do simbolismo foi a publicação da obra As Flores do Mal, do poeta francês Charles Baudelaire. Vamos ver um pouco aqui sobre o contexto, né? Contexto artístico e literário do simbolismo. No século XIX, enquanto vigorava ainda o cientificismo e o materialismo, que foram responsáveis pela estética realista e naturalista, que a gente sabe o quê? O naturalismo é a ramificação do realismo. Vai ser o realismo de forma mais aprofundada ainda. Esse aqui vai mostrar o lado podre, o lado ruim, mais cruel das pessoas, do ser humano. Então, o cientificismo e o materialismo, eles foram responsáveis pela estética realista e naturalista. Porque o real e o natural, e o naturalismo, eles abordavam essas coisas de acordo mesmo com a ciência. Se é assim, é comprovado, eles abordavam muitas questões materialísticas, o interesse, né? A pessoa casa com o outro por causa de dinheiro, a pessoa está com o outro porque o outro tem bem, tem isso, tem aquilo. Então, ele abordava muito isso. Nesse período, também surgia um grupo de artistas e pensadores que questionavam essa capacidade absoluta da ciência e da razão em explicar e resolver esses fenômenos em torno do homem. Então, esse grupo de pessoas que não concordavam com essa estética realista, foi a partir deles que foi criando o quê? Os simbolistas, tá? Então, a crise social e econômica gerou uma onda de pessimismo e de inquietação na Europa. Porque, até então, as pessoas estavam muito voltadas, apegadas ao materialismo, né? Por quê? Porque ele prometia a felicidade, né? Ah, você consegue isso, materialismo. Tem gente que se volta muito a isso. Como se toda a satisfação da vida, da alma, de tudo, fosse apenas o quê? Bens materiais. Então, nesse período, esse materialismo que tinha essa promessa toda de felicidade, passou a ser questionado. Por quê? Porque a sociedade estava passando por grandes problemas financeiros, né? Então, essa crise, houve o quê? Essa crise social. Dos profundos questionamentos dos valores positivistas, né? Dos valores positivistas, cientificistas e racionalistas, emergiam outros valores, até então negligenciados. E que valores eram esses que vinham contra essas ideias realistas? Eram o sonho, o misticismo, a fé, a intuição e o inconsciente. Então, essas eram as características, os temas abordados pelos autores simbolistas, certo? Então, vamos ver aqui um pouco sobre artes do final do século XIX, que é o quê? O impressionismo. Essa escola, né, que surgiu dentro do simbolismo, o impressionismo, essa escola artística, se desenvolveu na França e tinha como principal característica traduzir pura e simplesmente a impressão de objetos ou de paisagens percebidos pelos sentidos, pelos sonhos, os atores sonhavam, pensavam, imaginavam, e a partir daí eles iam pintar, desenhar suas telas. Alguns pintores estavam bastante descontentes com a forma como que esse expressionismo, ele era colocado, né? Ele era visto como algo, como uma estética muito, muito rígida, certo? Então, eles fizeram o quê? Uma exposição, esses autores, com obra de 30 autores. Num total, tiveram 165 obras. Para mostrar um pouco sobre o expressionismo e como uma forma de crítica ao que eles queriam que fosse, né? Algo bem mais rigoroso, bem mais rígido. Havia uma tela do pintor Monet, chamado de Impressão, Sol Nascente. A crítica desconsiderou o quadro e passou a chamar esse grupo de impressionistas. Dentre os artistas que se destacaram, podemos estar Augusto Renaud e Claude Monet. Monet, a gente, todo mundo a gente conhece, né? Já ouviu falar de Monet. Vamos falar também sobre a pintura simbolística, que ela surgiu em 1890 e caracterizava-se pela abordagem alegórica e mística de variados temas. Os pintores tentavam demonstrar na tela a essência sentimental das personagens e dos cenários, tá? E temos aqui o simbolismo na Europa. Como foi? Na poesia, dois marcos marcaram o desenvolvimento do simbolismo. A publicação de As Flores do Mal, de Charles Bordelaire e o sentimento da revista, né? O surgimento da revista Le Parnasse, contemporâneo. Aí, quando você vê Le Parnasse, você percebe que está voltado para parnasianismo. Sim, está justamente. Só que muitos desses autores que escreveram essas revistas, né? Le Parnasse, eles eram autores parnasianos, mas que já escreviam, já tinham bastante obras deles simbolistas, entendeu? Com temas do simbolismo. Por isso que ela foi considerada também como introdutória, né? Do simbolismo, tá? Os simbolistas herdaram a capacidade sugestiva, a musicalidade da expressão e o idealismo de origem platônica. E no Brasil? No Brasil, o simbolismo, ele iniciou em 1893, com a publicação de Missal e Broquet, de Cruz de Souza. Cruz de Souza é considerado o maior nome do simbolismo no Brasil. Porém, antes dessa data, já existiam manifestações dessa espécie em nosso país. Ele iniciou nesse período, mas bem antes você já via alguma coisinha ou outra, uma publicação, né? Um texto com características simbolistas, certo? Os autores simbolistas que mais se destacaram foram Cruz de Souza e Afonso de Guimarães, tá? Aí, pessoal, nessa primeira parte aqui, vocês vão responder as atividades, né? Da página de 74 a 77, certo? Então, vamos agora para a aula 12. O teatro brasileiro no século XIX. O teatro, ele foi introduzido no Brasil pelos jesuítas. Quando? Durante o período colonial, quando eles aqui chegaram. Porque eles utilizaram o teatro naquele período com a função de catequizar e educar os índios, tá? Então, por isso é que essas peças de teatro, né? Os iniciais, as primeiras, elas são de cunho religioso. Porque o objetivo delas era justamente esse. Catequizar e educar os índios. O teatro romântico, ele teve sua origem em 1838, com a apresentação da tragédia Antônio José, ou o poeta da Inquisição, né? Obra de Gonçalves de Magalhães. Com a ascensão da classe burguesa, os primeiros autores românticos começaram a se interessar pelo cotidiano, visto que antes só eram retratados assuntos como a pátria ou a guerra. A gente sabe que Gonçalves de Magalhães é um dos maiores nomes da poesia romântica, né? Da primeira geração. Então, eles começaram a focar mais os autores nesse período aqui, no teatro romântico, a abordar coisas diferentes. Por quê? Porque até então eles abordavam a pátria e a guerra, só temas mais diferentes. Ao tentar representar de maneira mais próxima o cotidiano e seus indivíduos típicos, o drama burguês conquistou os espectadores da época. Os autores que mais se destacaram no drama foram Gonçalves Dias e Martins Pena, certo? E o teatro realista e comédia realista. A comédia realista tem como objetivo não provocar o riso, mas descrever e discutir o que? Os costumes. Embora o nome seja comédia, né? Essa realista não vai ser uma coisa mais cômica, né? Vai voltada para a graça, para o riso. O universo da comédia realista é a vida da burguesia, aprendida com visível simpatia pelos dramaturgos que buscavam criar, né? Que buscam criar as cenas e o diálogo com o máximo de naturalidade para reproduzir no palco. Como todas as escolas literárias que a gente vê, eles vão estar abordando o que? A vida, o dia a dia, né? Das pessoas que compõem a sociedade do período, sempre focando nos temas principais que estão acontecendo. Os autores que mais se destacaram foram França Júnior, José Joaquim de Campos, Leão, que tinha o seu dono de Corpo Santo, e Arthur Azevedo. No livro de vocês, vai estar explicando a biografia, a vida de cada um desses autores, né? Vocês podem estar dando uma lida, dando uma olhada, vendo essas obras e esses autores e suas principais obras. Certo, pessoal? Então é isso, gente. Aqui eu coloquei mais detalhado sobre a atividade. Aula 11, páginas 74 a 77, e da aula 12, páginas 84 a 85, tá? São todas objetivas, respondam e me enviem. Qualquer dúvida sobre o assunto, tá? Ou sobre alguma questão, vocês podem estar mandando uma mensagem no PV, lá pelo WhatsApp, certo? Tchau e boa tarde.